E ainda nessa área de política externa, o ministro das Relações Exteriores recebeu, aqui em Brasília, a futura chanceler da Argentina. Diana Mondino trouxe um convite formal para o presidente Lula participar da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milley, marcada para o dia 10 de dezembro. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu neste domingo o convite formal para que o presidente Lula participe da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milley, no próximo dia 10. O documento foi entregue pela futura chanceler argentina, Diana Mondino, em visita ao Itamaraty. Ela foi portadora de uma carta, convite ao presidente, assinada pelo presidente eleito Milley, para que o presidente Lula participe da posse prevista para o dia 10 de dezembro. Segundo Mauro Vieira, Diana Mondino sinalizou que o futuro governo argentino pretende manter a parceria com o Brasil e seguir no Mercosul. Conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bioceânicos, falamos das negociações externas do Mercosul, falamos também sobre a ampliação e aprofundamento das decisões do Mercosul, tema em que temos coincidência, porque queremos um Mercosul maior e melhor para beneficiar a integração regional e estabelecemos, então, esse primeiro contato, que é muito importante para que nos conheçamos.